Olá, galerinha! Bom, hoje estou aqui com o meu pai Olá, galerinha! Com a minha mãe Eu, super especial E hoje a gente vai fazer um vídeo Muito, muito, muito legal Que é Tentando fazer A maior bola De chiclete! Meu Deus! Galerinha, a gente estava aqui em casa Aí estava tentando fazer bola de chiclete Mas a Duda não consegue fazer bola de chiclete Ela não sabe fazer de jeito nenhum Gente, eu já tentei com o chiclete Da Sete Belo Já tentei com esse da Barbie Já tentei com vários outros Vários chicletes Vários chicletes Não consegue fazer bola de chiclete Mas eu faço umas bolas enormes Mentira! Mentira! E o papai falou que faz uns bolões enormes também Então agora eu e o papai vamos invadir o canal da Duda E vamos disputar Oh, eu também vou disputar Você vai fazer bolinha também? Ele vai ficar aqui no meu copo Tá Quem faz a maior bola de chiclete? Galerinha, nós temos aqui Dez chicletes da Barbie Como a Duda quer tentar também Mesmo ela não sabendo fazer bola Vai ficar quatro chicletes pro papai Quatro chicletes pra mamãe E dois chicletes pra Duda tentar fazer a bola Eu posso usar quantos chicletes eu quiser Se eu quiser usar os quatro chicletes eu uso Se eu não conseguir botar os quatro na boca eu não uso Eu acho fácil Eu já botei cinco desses aqui Será? Então, mas vamos ver quem consegue fazer a maior bola Eu tenho certeza que eu vou ganhar Então, galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo Eu vou deixando o seu like Se inscrevendo no meu canal caso você não se inscreve E também não se esqueça de ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhuma notificação Super legal Então, bora! Galerinha, lembrando que pra você se inscrever no canal da Duda É só vir aqui embaixo no inscreva-se vermelhinho Clica ali que você vai ficar por dentro de todas as novidades do canal da Duda Porque tá muito legal Que roufei os tomores Ah, dois Eu posso usar que eu já assisto Vamos Um, dois, três Não, mas não é disputa quem faz mais rápido É quem faz a maior bola É verdade? É Olha, eu me venho com adesivo, mãe Pode me dar Todos vêm com figurinhas Verdade E eu vou ganhar A maior bola vai ser a minha Primeiro chiclete na boca Mas tem que mastigar muito o chocolate Pra ele ficar macio Só porque ele é meio duro Eu já tô tirando o outro Mas eu vou esperar Achei que ele fica com banho Papai, já pegou todos! Meu Deus, eu só botei um, dois Se eu não ganhar Pelo menos eu como todos os chicletes Papai guloso Cote de chiclete é muita coisa Meu quanto, Duda? Eu também Tchau, tchau, tchau Tinha que ser babalu Nós estamos péssimos Eu só peguei dois chicletes E tem um monte de chiclete na minha boca Papai botou até agora três Papai fez a maior bola até agora Eu, eu Papai Parabéns, mãe Essa foi a sua menor bola de chiclete Mas eu sei fazer bola É que eu tô estranho Não consigo Até agora Claro que eu tô ganhando Até agora é claro que eu tô ganhando Eu não tô conseguindo Vou botar mais um chiclete na boca Ver se aumenta Tá fazendo a língua de chiclete Esse cocô não seja de chiclete Não Vou botar mais um Gente, só falta um pro papai E um pro mamãe Então agora o papai tá ganhando Não Sim, eu fiz as melhores bolas Não Com certeza Gente Volta ao vídeo Vocês vão ver as maiores bolas da minha mãe Gente As menores bolas do universo São as da minha mãe Põe aqui embaixo Quem tá ganhando É eu, não é? Galerinha sabe que sempre Quando eu entro pra disputar Eu ganho Nossa Eu chuto até o vento Assim Último chiclete em Duda Não vou tomar mastigar já Eu tô suando Eu não vi Eu sou Tá me suando e o guardo Hum Tu guarde? Olha que eu vou na barba Ai E agarrou no nariz Agarrou na barba Agarrou na boca Hum Tô nojo Eu ia passar que eu só se diverti Ih Perdi Um ponto pra mamãe Ai E agora? Tá um a um Não falei que eu sei Vai ser bola? Tá um a um Tá empatado Tá empatado Gente, comentem Aqui embaixo Quem fez a maior bola Hum Agora que o cigarro Tá ficando molinho Tem que garantir 52 horas E 25 minutos Um ano E 44 meses Só pra bolinha Fazer Fica grande Uh Dois pontos Dois pontos Sim, ele fez uma maior Ele fez duas maiores Vou ver lá no vídeo, eu tô ganhando aqui agora Pra quem não sabe, minha mãe acredita no vídeo, tá galerinha? É, com certeza Meu pai Três pontos e dois Vocês não tem ouvido o vídeo, o que eu vou roubar pra mim, né? Só essa aí que foi grande Já ganhei, já ganhei com essa bola que eu fiz agora Não falei, não faço bolão Aí, ó Um barbô, meu Um barbô? Na minha época pra gente tirar o chiclete que grudava na nossa boca A gente pegava o chiclete da boca e fazia assim, ó Aí saía toda que tava grudada e come de novo Ai, que nojo, mãe da Lula Nossa, tudo mais isso Ó Nossa Três pontos Não, a minha foi maior A minha foi maior A maior de todas foi do papai Eduarda Você tá puxando o saco do seu pai Ele não foi, foi a minha Foi assim A tua foi grande, mãe A minha foi no meu nariz Chocou bola no meu nariz Dele não ficou? Não, dele não ficou Mas porque o dele estourou um pouquinho Então eu já estourou a bolona toda Ah, não vale Não vale Agora? Mas a minha bola tava grande Peraí, papai Mostra ali Mostra ali qual você ficou, papai Mas pra vocês verem Quem fez a bola maior? Ele tá no meu olho, quase Não, eu tava fazendo Eduarda Estourou a minha Não estourou? A minha era melhor Mas tava fazendo a minha menor E agora? Como é que eu tiro? Eu tô cheio de chiclete Termina assim, papai E o último, vamos Concentração Três a três Comecem aqui embaixo Quem fez a maior bola? Se foi papai De blusa amarela Ou mamãe De blusa azul A única coisa que a mamãe ganha É a bola estourada Porque é boa A bola vai até o maris Chega, eu tô cheio de chiclete Vai, vai mais uma vez Essa eu ganhei Essa eu ganhei Solou até a sua cara Mas a minha foi grandona também Toda viu Ganhei a bola Mas eu ganhei Ganhei Tô torcendo pros dois Ai Não, só foi grande Não vi a sua cara não Então, galerinha Eu falei que eu era a melhor Ah, vai Você ganha Então, galerinha Não ganhou nada Eu ganhei Eu que ganhei Galerinha, coloque aqui embaixo Nos comentários Quem fez a maior bola Eu, claro que fui eu Eu fui eu, lógico Não É a galerinha que vai decidir Quem ganhou Decide aí, galerinha É, galerinha Confio que vocês vão botar em mim Amo vocês, galerinha Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal da Duda E Tchau, tchau Também não se esqueça De ativar o sininho das notificações Que fica no início do vídeo E na próxima descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês Que assistem A família louca E Tchau, tchau Até os próximos vídeos E agora, como é que tira isso Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura Tchau, tchau 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 Abertura